E aí meus amores, como vocês estão? Sejam bem-vindos de volta para mais um dia de transformações aqui na minha nova casa velha. E hoje a transformação será aqui na nossa área gourmet. Está ansioso para essa transformação assim como eu? Então roda a vinheta produção! Como vocês têm acompanhado, está rolando várias transformações aqui na nossa nova casa velha. E dessa vez a mudança será aqui na nossa área gourmet. E nessa transformação eu vou contar com os produtos da empresa papel e parede. Eles me enviaram vários papéis de parede aqui para me ajudar nas transformações. Então bora começar! E o que eu escolhi aqui para nossa área gourmet é o azulejo, nesse tom que eu amei, que vamos colocar nessa parede aqui do fundo. E o outro é o amadeirado que eu vou revestir todo o meu balcão. Esse desenho que eu escolhi vem no formato 50 por 50. Então eu vou cortar para começar a fazer a aplicação. Lembrando que essa foi a estampa que vai combinar aqui na minha área. Mas no site deles vocês encontram todas as estampas. Vale muito a pena conferir. E a primeira coisa que eu vou fazer é abrir todos os rolos e fazer uma pré-montagem no chão. Pois como é uma junção de desenhos, para que não fique nenhum errado. E com uma tesoura eu vou cortar no meio, tá? Ele já vem com a indicação aqui, onde tem que fazer o corte. Pessoal, antes de fazer a aplicação é muito importante que a parede esteja limpa, tá? Como eu fiz o corte aqui da minha pia, então sujou muito com pó. Então eu vou utilizar álcool para limpar. E para aplicação é bem simples. É só descolar o adesivo e utilizar uma espátula para aplicação. E para aplicação é bem simples. 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 Pessoal, vou retirar o espelhinho da tomada pra ficar mais fácil na aplicação do papel. Aqui nessa parte do espelhinho, com o estilete, eu vou fazer o recorte, tá? Bem simples. Que aí depois é só colocar o espelhinho de volta. E agora chegou a hora do balcão e eu escolhi esse amadeirado, que eu acho que vai super combinar aqui com a estética da nossa área gourmet. E esse vem com tamanhos maiores já cortado. Então é só retirar e fazer a aplicação. E aí E aí Se inscreva. Gente, viram só como que um papel adesivo mudou totalmente a cara da minha área gourmet? Além de não precisar fazer quebradeira, é muito rápido e fácil de aplicar. E mais legal ainda é que se enjoar, dá pra trocar quando quiser. Esses daqui que eu estou utilizando foi o pessoal lá do papel e parede que me enviou. Para os meus seguidores tem cupom especial. Então se você deseja dar uma repaginada em qualquer ambiente aí da sua casa, acesse o site que eu vou deixar na descrição. E ao final da compra não esqueçam de utilizar o meu cupom. Não esqueçam que eu estou sempre compartilhando todas as transformações que estou fazendo por aqui. O próximo, já vou deixar um spoiler, será a reforma desse armário aqui. Então não perde, porque o resultado vocês já conferiram. Ficam ligadinho para não perder o passo a passo. Então se você é novo por aqui, se inscreve e ative o sininho de notificações para não perder nada. E curte esse vídeo aí para ajudar a gente, hein? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.